Olá amigos, muito bom dia a todos nesta quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição do AgroLink News nós vamos atualizar o mercado da soja com o presidente recém-eleito da ProSoja Brasil. Vamos também falar sobre as novas tecnologias para o combate às pragas na cultura do arroz. Além disso, a cadeia produtiva do amendoim, os indicadores econômicos e os destaques do AgroLink também serão ampliados aqui ao longo desta edição. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Queria destacar aqui algumas manchetes. Em Santa Catarina, o estado anunciou um investimento de mais de 100 milhões de reais para o setor do agronegócio. Os produtores e os pescadores poderão acessar estes novos programas de crédito para ampliar a sua produtividade. E a área da cana está mais concentrada no Brasil. O crescimento de hectares plantados não foi acompanhado pela produção canavieira. O AgroLink destaca ainda que na cadeia da suinocultura o preço está subindo no varejo, mas os produtores estão amargando prejuízos. A alta nos custos de produção está maior do que o preço pago pelo quilo do animal. E a alta das commodities está pressionando a inflação, segundo o IPEA. O aumento do valor e o crescimento do PIB seguem em um patamar similar. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. E o nosso primeiro destaque nesta edição vai para a cultura do arroz. A multinacional Corteva Grissais está lançando novas tecnologias para atender a cadeia orizícola brasileira. Os estudos foram comandados pela líder em pesquisa da linha de arroz da Corteva, Angela Bundti, ela que explicou os benefícios destas novas tecnologias. O IPEA da Raster é mais um produto que vai vir para o manejo, não só de plantas daninhas resistentes, mas de um amplo espectro de plantas, porque ele possui um efeito muito satisfatório em gramíneas, ciperaças e folhas largas, pelo fato de ele ser composto de dois ativos dentro de um só produto. Ou seja, possui dois mecanismos de ação distintos. Também no cenário de manejo das doenças, a Corteva também vem lançando um novo produto, cujo nome é Binmax, ele coloca dentro de um mesmo produto dois ativos que já são amplamente utilizados na cultura, que é o triciclazol e o tebuconazol, que facilita muito na questão da aplicação. E a pesquisadora ressaltou também a necessidade de se investir no combate às pragas do arroz devido à fragilidade do cereal. A resistência de plantas daninhas é um problema muito grave dentro da cultura do arroz, porque hoje diversas plantas daninhas que infestam as lavouras já desenvolveram biótipos que não são mais controlados por alguns produtos que eram amplamente utilizados no passado. E para piorar ainda a situação, alguns biótipos, por exemplo, do capim-arroz, que é uma planta daninha muito nociva para a cultura, já desenvolveram resistência a até três mecanismos de ação. Esta então a pesquisadora da Corteva, Angela Bundt, do arroz, vamos falar sobre a soja. Neste mês de março, a ProSoja elegeu seu novo presidente, por isso nós vamos conversar agora com o novo presidente da ProSoja, Antônio Galvão. Muito obrigado por este contato. Inicialmente, qual é o seu maior desafio durante este mandato à frente da entidade? Eu acho que nós não temos, assim, dizer um desafio maior que o outro, porque a todo momento, a todo dia, a todo mês, a toda safra, os desafios são diferentes. Mas um dos que dá para se considerar é se buscar uma forma onde o produtor de soja, é quando acontece uma interpéria climática que vem afetar o produtor em sua produção, na produtividade da sua área, é com que esse produtor não acumule dívidas que depois tem que passar anos colhendo safras boas para pagar. Então não é admissível que por intermédio climática você tenha uma forma, seja ela através de um fundo, seja uma forma de seguro, mas seguro que realmente assegure que o produtor não vá falir, porque fazer seguro para pagar só a parte financiada, só aquela parte que interessa ao banco, e ainda caro, num percentual alto, que isso não impede do produtor acumular dívidas, isso tem que se achar uma solução. E o senhor acredita que a soja vai seguir sendo a nossa principal commodity? Porque podemos dizer que com certeza a soja é a nossa principal commodity, só que nós vamos ter que aumentar muito ainda a produção de milho, que a demanda e o consumo dele é muito maior do que a da soja, e com certeza absoluta vai se continuar. Porque se tivesse algum outro produto que pudesse vir substituir a soja, já se ouviu tanta notícia, para se fazer a proteína, que ela é super importante na produção de carnes, da peso ao animal, que o milho mais ele concentra gordura, mas a soja concentra peso nas carnes, com certeza a soja é hoje, vai continuar sendo por muitos anos ainda, a nível de Brasil e também a nível de mundo. E que ações devem ser tomadas para solidificar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo? Bom, primeiramente, ações aí para solidificar como o Brasil, como o maior produtor de soja do mundo, isso eu não preciso, acho que, ter preocupação nenhuma. Porque um dos poucos países do mundo que ainda tem um território muito grande, uma área muito extensa ainda, que pode ser ampliada para a produção de soja, inclusive em cima de áreas aí da pecuária, fazendo a própria integração, lavoura, pecuária, é o Brasil. Não tem dúvida nenhuma. Então, essa questão, eu acredito que ser o maior produtor do mundo de soja, isso está solidificado. Não acredito que outros países, que principalmente os Estados Unidos ocupou essa posição aí até poucos anos atrás, três safras atrás aí, quatro, ele era o maior produtor de soja do mundo, só para poder ultrapassar o Brasil, só se eles tirarem muita, mas muita área mesmo, que é feita milho, que é o grande produtor de milho do mundo. O cultivo da soja hoje no Brasil, ele tende a expandir mais nos próximos anos? Qual é a sua avaliação? A única coisa que pode inibir a expansão de áreas a nível de Brasil de soja, só se o mercado tiver um colapso muito grande, tiver uma sobra de oferta de produto no mercado, que não compense o produtor plantar soja ou expandir suas áreas. Porque como eu coloquei anteriormente, a nível de Brasil, a nível só de Mato Grosso, nós temos como aumentar 130, 150% do plantio, só internamente no Mato Grosso, que praticamente produz um terço, quase aí, mais de 25%, próximo, 30%, mais ou menos, da soja brasileira. Então, chegando anos aí, até um terço que tenha produzido. E veja que a nível aí de Mato Piba, no Cerrado, tem muita área também para se expandir, em cima de pecuária, nós estamos falando. Assim como o próprio Mato Grosso do Sul e outros tantos estados, que ainda podem se expandir e fazer a própria integração da lavoura pecuária, não reduzindo os animais que tem naquela fazenda, mas conseguindo fazer soja também e milho na sequência aí. Porque hoje, para quem faz a integração lavoura pecuária, com um terço da propriedade em pastagem, renovadas, adubadas, com agricultura, com certeza você pode manter a mesma população que você tinha de pecuária anteriormente a ter colocado a agricultura. Então, um terço é suficiente para se manter o mesmo número de animais, porque a gente trabalhava em cima disso, até pouco tempo tinha também pecuária, e a gente fazia integração lavoura pecuária. Então, com certeza, o Brasil tem muitas e muitas áreas para se expandir para fazer a soja. Temos aí para dobrar, no mínimo, a área hoje já produzida no Brasil, com certeza, utilizando áreas de pastagens que hoje são utilizadas para a pecuária. Esta, então, a entrevista com o presidente recém-eleito da ProSoja, Antônio Galvão. E agora vamos falar sobre a cultura do amendoim. O Ministério da Agricultura publicou novos procedimentos para ampliar as exportações. Os detalhes a gente confere com o Sérgio Pastor. Aumentar a competitividade na exportação de amendoim para a União Europeia e desburocratizar a certificação sanitária do produto exportado é o que vai proporcionar a nova regulamentação publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Instrução Normativa nº 126 regulamenta os critérios e procedimentos para a certificação higiênico-sanitária de amendoim exportado. A implementação da nova regulamentação simplifica a certificação sanitária para empresas com alto nível de conformidade, acima de 90%, bem como traz aumento de competitividade na exportação de amendoim para a União Europeia. Para o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Glauco Bertoldo, o atual nível de excelência no comércio internacional de amendoim se deve ao comprometimento e investimento realizado pela indústria exportadora. Em cinco anos, saímos de um cenário de 43 interceptações de produto irregular exportado para apenas três em 2020. No mesmo período, as exportações brasileiras do produto mais que dobraram. Agora, aumentaremos a competitividade do produto brasileiro, simplificando os processos de certificação para os agentes que possuem um nível de conformidade acima de 90% em seus processos de produção. Desde 2015, o Ministério da Agricultura desenvolve um sistema de habilitação de exportadores baseado no monitoramento individualizado dos lotes produzidos e em auditorias anuais nas unidades industriais e armazenadoras de amendoim. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News. Para fecharmos a edição de hoje, vamos atualizar o mercado da soja. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 156,00 em Pedro Afonso, no estado do Tocantins. Em Rio Verde, Goiás, a soja sendo comercializada a R$ 159,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 165,00. E em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 166,00. Este é o preço da soja nesta quarta-feira. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!